Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui de volta com The Sims Mobile. Hoje eu não tô aqui pra visitar ninguém, hoje eu não tô aqui pra... pra visitar ninguém. Hoje eu tô aqui pra gente jogar, voltar à nossa vida. Cara, Jane tá lá faz um tempão. Coitada, fazendo pena da blusa dela, ela tava esquecida. A gente precisa falar com a Jane, cara. A gente deixou ela lá, enquanto a gente tava visitando as lindas mansões de vocês. Inclusive, se você não viu esse vídeo, venha ver. Tá incrível esse vídeo, tem muita casa legal. Então hoje, mais um daqueles vídeos bem padrão. Aqueles vídeos que a gente sempre fazia antes. Que é aquele vídeo papum, entendeu? Eu sento aqui, a gente faz o que dá. Que nesse caso é tudo, né? Porque agora a gente tem o seu dinheiro infinito e antes a gente não tinha. E a gente avança mais um pouco nessa história da Jane. No último vídeo, visitei várias casas, mansões legais. Casas diferentes, construções enormes dos meus inscritos. E agora eu vi muita gente comentando assim, Nisa, eu tô fazendo uma casa especialmente pra você visitar. Eu vou visitar, tá bom? Eu vou visitar, só que você tem que colocar o seu código no comentário. Não adianta você falar assim, Nisa, eu vou fazer uma casa especialmente pra você visitar. Eu te adicionei. Legal, cara! Muito bom que você me adicionou. Vamos ver aqui quem mais me adicionou. Assim, tem uma galera que me adicionou, sabe? Ó, eu tô aceitando todo mundo aqui. Opa, o convite inspirou. O convite inspirou. Ó, não sei qual o convite que inspirou. Não sei se foi o seu. Então, se você tem que visitar a sua casa, No vídeo que eu vou falar, Gente, comenta aí que, ó, No próximo vídeo, direitinho, não vai eu visitar a casa de vocês. Você comenta seu código. É de lá que eu vou pegar, tá bom? Não adianta comentar agora, Porque agora vai ficar perdido nos comentários desse vídeo também. Mas vai ter um vídeo, gente. Como sempre, eu vou falar, Ó, no vídeo que vem eu vou visitar. Aí você vem e comenta o seu código, beleza? Mas nesse vídeo, no próximo, a gente não vai visitar ninguém. A gente vai jogar, voltar a The Sense Mobile Raiz. Que a gente tanto gosta. Que vocês gostam. E que eu tô sentindo falta de vocês, viu, gente? Vou falar. Tô achando que as visualizações, ó, caíram. Tô achando que vocês estão comentando menos. Vocês estão distantes de mim. E eu sei que eu tô distante de vocês. Porque eu demorei pra postar esse vídeo. Demorei pra continuar sério. Porque, enfim, fiz um comunicado ali no canal, na aba Comunidades. Mas vocês são distantes de mim, gente. Eu fico, eu sinto falta, entendeu? Então, por favor, comenta aí, compartilha, curte o vídeo. E vamos ter mais visualizações. Que daí eu me animo muito mais pra gravar. Estou animada agora. Mas eu me animo muito mais pra gravar. E quem sabe até trago mais. Acertei todo mundo, tá? Todo mundo. E agora, o que a gente vai fazer? Vocês acham que eu esqueci? Foi? Eu não esqueci, gente. A gente vai fazer o quê? Isso mesmo. A gente vai lá trabalhar na oficina, que é o nosso trabalho. Que eu falei pra vocês, todo dia a gente ia dar uma desoiadinha lá. Ia dar uma olhadinha. Porque, né, é o nosso trabalho. A gente tem que ir lá trabalhar todo dia. Então, a gente veio aqui, trabalhou o nosso turno. Sim, foi rápido. Vou plantar a sua parte, tá bom? A gente tem algumas coisas. Agora, vamos ver. Vocês vivem falando que é pra eu jogar mais fora da gravação. Porque tem muita coisa legal. E eu tô perdendo essas coisas. Gente, queria jogar. Mas não consigo. Mas vamos lá. O que a gente quer? Planta com consciência ecológica. Gostei, gostei. Vamos comprar a planta. Toda vez que a gente vier, a gente vai comprar as quatro... Comprar não. Fazer as quatro coisinhas que tem aqui. Tapete de morcego. Super fora de momento do ano, temporada. Mas... Jaqueta de lenhador. Top. Essa noiva morta-viva tá um arraso. Gostei. Parabéns, gente. Trabalhamos. Olha só que bom. Fizemos tudo o que tinha que fazer. Agora... Legal. Obrigada. Essa é minha mulher. No vídeo que eu perguntei se eu me separava ou não da Lena Lloyd. Vocês falaram que era pra eu visitá-la. Gente, eu não sabia que tinha como visitar. Inclusive, foi a Adrie Almeida que falou pra eu visitar ela. Eu não sei se mais alguém falou que eu tô vendo que é da Adrie. Vou visitar e daí eu vou terminar com ela. É, eu sei que vai funcionar. Vou me separar mesmo. Vocês falaram que era pra eu me separar. Vou me separar. Eu não quis ir morar comigo. Então, ela que vai embora. Casinha legal. Eu gosto das luzes coloridas. Tá, é isso. Valeu. Agora, eu vou me divorciar dela. Vou falar tchau. Fica com Deus. Gente, é super melhor do meu. Eu tô muito chateada. Divórcio. Com quem a gente vai casar? Daí. A gente vai casar com uma pessoa que... A gente vai casar com uma pessoa que a gente possa trazer pra casa, tá? Porque sua casa tá muito sem ninguém. Jane, agora é com o que... Do nada é isso, gente. Me divorciar e cobrei uma lareira. Vamos lá. Sou divorciada. Agora, vamos ver se nosso filho pode crescer. Não é tadinho. Ele tá ali, tipo, esquecido. Não vou ler. Pra vida. Gente, eu nunca vi isso. Eu ainda não posso crescer. Ele vai ter que jogar fora de gravação mesmo. Coitado. Gente, ele nunca vai crescer. Ele é meu filho com a Lena, né? Eu não me lembro. Era pra ele crescer. A gente ia achar namorados pra ele, né? Tá, agora a gente tem que achar um outro namorados. Ah, essa pessoa tem cabelo verde. É o mesmo cabelo que eu, só que ela é verde. Eu quero nem um cabelo colorido. Pra criança não ser de cabelo colorido, gente. Eu tenho problema com isso. Loiro, né? Cancel. A gente já teve cabelo colorido, mas a gente não teve loiro. Será que a gente ficou com o Derek? Derek! Meu Deus! E a dona? Vamos primeiro arrumar essa roupa dela, gente? Que coisa. Tá, cadê o maluqueiro lá? Tá aqui, né? Tá aqui. Ai, vai. Nossa, que delícia. Ó, ó. Me criou uma coisa de mulher. É, bem mais ou menos. Eu quero uma coisa de mulher. Aê, uma coisa de mulher. Uma blusa ainda, que era o que a gente queria. Melhor eu crer... O quê? Maldoso. Por favor, eu quero uma coisa que preste. Uma coisa bonita. Ui! Ah, pior que isso aqui tá bonito, gente. Ah, mas ele chove. Vai, de novo. Sou viciada nisso, eu adoro. Eu adoro. Mulher. Eu já vou tentar de novo, tá? De novo! Eu não quero um bracelete. Cara, eu tô muito brava, gente. Nossa. Cara! Gente, o que tá acontecendo? Nossa, eu já perdi as contas de quanto a gente já fez. É agora. Tá, tá. É diferente, é diferente. Vamos lá. É igual, é o mesmo modelo da que a gente tá usando agora, mas é de outra cor e tem um outro efeito mais bonito. Melhor que penas, né? Aquilo era amarelo e tinha penas. Não tava bom. Tá. Nossa, eu gostei muito desse efeito. Ok, ok. Tá melhor. Melhorzinho, né? Tá horrível mesmo assim. Eu tô com dó dela. Ah, não tá tão ruim, gente. Diz aí. E vou arrumar, vou arrumar. Ela tá chique, mas ela é uma mãe. Eu gostei desses planetas em órbita. Vamos ver se tem um cabelinho novo? Eu sempre gosto de ver cabelo novo. 22 cabelos novos? Não gostei. Ai, que lindo esse. Ai, cabelo colorido é tudo pra mim. Mas não tá combinando com ela. Não. Nossa, nenhum combina com ela. Só aquele mesmo. Esse. Nossa, mudou a sobrancelha dela. Nem deixei. Vou comprar. Vou comprar esse. Vou arrumar agora a sobrancelha dela. Tá. Aê! Hoje foi dia de makeover. Não quero mudar o batom dela agora. Esse mesmo. Tá ótimo. Pronto, pronto. Aê! Dia de makeover. Dia de trabalhar. A gente fez bastante coisa hoje. Avançamos um tico. Ó, a gente tem alguns pretendentes agora. Tinha o Derek, o Mika, Sheila, Bitham. Quem será? Gente, eu queria ficar ou com o Derek ou com a Carla. Porque eles são diferentes. Vai dar uns filhos diferentes aí, né? O que a gente gosta de genética. Então eu quero que vocês me falem com quem que a Jane vai ficar no próximo capítulo. Com o Derek ou com a Carla? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. Derek ou Carla, fala aí com quem que você quer que a Jane fique, com quem que você quer que a Jane casa e tenha filhos nessa casa grande aí, né? Ou será que talvez só um filho, enfim. A gente gosta de ser bastante diferente. Então a gente, né, quer mais gente diferente pra nossa família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau! Tchau!